Olá, eu sou o Thiago Marques mais uma vez aqui na área para gravar mais um vídeo curtinho para você o nosso último vídeo nessa playlist aqui sobre o Conama, que também está na playlist sobre o Cisnama, que também está na playlist sobre a PNMA essa playlist sobre o Conama é o último vídeo, é o nosso último vídeo sobre o Conama dentro dessa perspectiva explicando para você o que é o Conama e nós vamos falar agora para você sobre os atos do Conama o Conama pratica alguns atos específicos, dentre eles está a resolução, a edição de resoluções, as famosas resoluções Conama que claro, de fato é o ato mais importante praticado pelo Conama mas antes da gente começar, é claro, deixa teu like, deixa teu joinha, curte aqui o canal, te inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, ativa o sininho para que você fique ciente toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e é claro, não custa nada eu te pedir, a tua ajuda financeira é muito importante então, clica aqui no Valeu, que o YouTube de uma forma intuitiva vai te conduzir para que você possa fazer essa contribuição financeira para a gente, ou então você pode fazer um Pix direto para a nossa conta a chave do Pix vai aparecer aí para você ao longo do vídeo, beleza? então, como eu falava, um dos atos, o ato mais importante praticado pelo Conama é a edição de resoluções, as resoluções Conama e as resoluções Conama são normas de natureza administrativa de caráter segundo-légem, o que é isso? ou seja, são secundárias em relação à norma, em relação às leis formais em sentido estrito aquelas emanadas pelo poder legislativo, ou seja, uma resolução Conama não é lei e não tem força de lei, muita gente fala por aí que resolução Conama tem força de lei não, não é isso, tá? o fato é que existe um entendimento na jurisprudência, um entendimento correto que na ausência de lei formal em sentido estrito, ou seja, havendo um vácuo normativo dependendo do caso, pode ser que uma resolução Conama possa ser aplicada diretamente mesmo havendo a ausência da lei, por quê? porque a finalidade de uma resolução Conama é especializar a lei tá? e dar contornos específicos e práticos para a aplicabilidade de uma lei ambiental que elas são mais genéricas que elas são genéricas então, dentro desse ponto, a resolução Conama surge para dar contornos práticos para a aplicação desta norma ambiental entretanto, em casos que não exista uma lei e o meio ambiente precisa ser tutelado as resoluções Conama podem suprir esse vácuo, claro, dependendo do caso quando se tratar de elementos para efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado há um entendimento perante o STF de que o artigo 225 é um direito fundamental fora do rol do artigo 5º logo, por ser um direito fundamental, ele é auto-aplicável carecendo, não precisando, tá? de uma lei formal em sentido estrito para a sua aplicação portanto, no caso, se eu tenho uma resolução Conama dando aplicabilidade ao que diz o artigo 225, por exemplo o que nós vamos ter aí? nós vamos ter, então, uma norma auto-aplicável então, a resolução Conama pode ser aplicada mas não é em todos os casos, tá bom, gente? exemplo clássico é o caso da resolução 237 de 97 que até o ano de 2011 fazia as vezes de lei que repartia as competências administrativas em âmbito do licenciamento ambiental ou seja, nós não tínhamos a lei que repartia as competências administrativas hoje nós temos, desde 2011, a lei complementar 140 de 2011 então o STF entendeu que por haver essa ausência, esse vácuo normativo a resolução 237 que repartia competências em âmbito do licenciamento ambiental poderia ser aplicada porque nós estamos falando de um instrumento importantíssimo para efetivação da política nacional do meio ambiente e para a efetivação do direito fundamental previsto no artigo 225 da Constituição que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado então, eu precisava daquela norma e o que eu tinha naquele momento dentro do ordenamento jurídico era uma resolução Conama isso foi questionado, a sua constitucionalidade da resolução 237 foi questionada diversas vezes perante o judiciário mas esse foi o entendimento e isso pode acontecer algumas outras vezes mas isso não quer dizer que qualquer resolução do Conama em qualquer situação terá aplicabilidade se houver ausência de lei formal de sentido estrito entendido? então vamos lá analisar aqui os atos do Conama que também não se resumem só às resoluções agora, resoluções de fato são as mais importantes olha só aqui é o 9º da portaria 630 de 2019 do Conama que você já sabe que é o regimento interno do Conama a gente já viu bastante isso aqui, tá? então, olha só são atos do Conama a resolução quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais quando determinar se julgar necessária a realização de estudos das alternativas das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados requisitando ao órgãos federais, estaduais e municipais bem assim a entidades privadas as informações indispensáveis para apreciação dos estudos do impacto ambiental e respectivos relatórios no caso de obras ou atividade significativa de degradação ambiental especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional c quando determinar mediante a representação do IBAMA a perda ou restrição de determinados benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional ou a perda de suspensão de participação em linhas de financiamento e em estabelecimentos oficiais de crédito isso aqui também está lá em competências lembram? competências do CONAMA quando tratar de integração ao SNUC de unidades de conservação estaduais e municipais que concebidas para atender a peculiaridades regionais ou locais possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma das categorias dentre aquelas constantes na lei 9985 de 2000 cujas características permitam em relação a estas clara distinção deixa eu explicar isso aqui para vocês olha só apesar de não ser o objeto desse vídeo já já vamos ter uma playlist aqui no nosso canal sobre as unidades de conservação e a lei 9985 estabelece dois grupos de unidades de conservação as unidades de conservação de uso sustentável e as de proteção integral e dentro dela nós temos vários tipos de unidades de conservação diferentes o que acontece é que nós temos esses 12 tipos cada um com seu nome específico a sua finalidade com a sua característica específica o que acontece é que os estados e os municípios também podem estabelecer unidades de conservação e regras precisam obedecer a tipologia que está na lei federal 9985 de 2000 mas entendendo que cada município cada estado dentro de um país continental como é o nosso pode ter características específicas então entende-se que eu posso criar tipologias novas de unidades de conservação e sendo essas tipologias novas e elas não estão previstas na lei 9985 de 2000 então havendo essa justificativa eu posso ter uma resolução CONAMA que vai integrar essa tipologia nova prevista por um estado específico por um município específico as normas protetivas da lei 9985 de 2000 então olha só quando tratar de integração ao SNUC de unidades de conservação estadual ou municipal que concebidas para atender peculiaridades regionais ou locais regionais de estado local município possuam objetivos de manejo que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria dentre aquelas constantes na lei 9985 de 2000 ou seja, eu tenho lá vários tipos de unidades de conservação mas nenhum daqueles tipos vai atender aquele meio ambiente específico então o estado ou município criou uma tipologia nova unidade de conservação com objetivos específicos aí vai vir uma resolução CONAMA que vai dizer olha, aquela unidade de conservação XPTO nova que não tem tipologia na lei 9985 de 2000 está sendo integrada ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação e passa a receber as mesmas proteções da lei 9985 de 2000 entendido? tranquilo? além das resoluções CONAMA nós também vamos ter como competência como os atos praticados dentro do CONAMA dentro de sua competência a proposição quando se tratar de propostas sobre matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho de Governo ou seja lembrem dentro da estrutura do SISNAMA tá? lembrem dentro da estrutura do SISNAMA que o CONAMA ele presta consultoria assessoria ao órgão superior que é o Conselho de Governo o CONAMA ao consultivo e deliberativo tá? ele vai tá? prestar assessoria e vai fazer proposições ao Conselho de Governo tá? então essas proposições são atos praticados pelo CONAMA como você já sabe recomendação quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas programas públicos e demais temas com repercussão na área ambiental inclusive sobre termos de parceria que trata a lei 9790 de 1999 e a monção que é a mais simples de todas quando se tratar de manifestação relevante relacionada com temática ambiental o que que é uma monção? é uma proposta numa assembleia sobre o estudo de uma questão ou propósito incidente que ali surge ou seja vai ser uma monção para que se debata o que foi ali proposto dentro da assembleia e nesse caso a assembleia ali a plenária entendido? então meus queridos e minhas queridas esse aqui foi os nossos quatro vídeos dentro dessa playlist sobre o PNMA sobre o CISNAMA e sobre o próprio CONAMA tá? que nós vamos tratar sobre nós tratamos sobre o que é o CONAMA como essa estrutura quais são as suas competências tá? em breve gravarei outros vídeos mais específicos sobre o CONAMA também falando um pouco mais sobre a natureza jurídica da resolução CONAMA aprofundando um pouco mais esse tema mas dentro da playlist de PNMA e CISNAMA esses são os quatro vídeos sobre o CONAMA tem uma playlist específica sobre o CONAMA no qual esses vídeos também estão tá bom? para que você possa estudar da melhor maneira possível e claro não esquece deixa teu like aqui deixa teu joinha curte esse vídeo tá bom? compartilha esse vídeo com que ele possa gerar valor se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito ou não está inscrito a tua ajuda financeira é muito importante não esqueça só clicar no valeu aqui embaixo ativa o sininho se você ainda não está se você ainda não ativou o sininho para que você receba ali na tela do seu celular no seu computador a informação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e para você que quer fazer um pix para a gente voltando para a ajuda financeira está aqui a nossa chave pix tfmartins arroba gmail.com tfmartins arroba gmail.com ou você pode fazer mirar direto no QR Code para nos ajudar financeiramente entendido? bem e também quero te fazer um convite quero te convidar para conhecer o IDAM o Instituto de Direito Ambiental é um instituto uma associação legalmente constituída qual a gente debate a gente cria um universo de network de debate sobre o direito ambiental qual fazem parte não só profissionais jurídicos do direito ambiental e graduandos da área jurídica mas também graduandos de técnicos ambientais das mais diversas áreas é um envolvimento super legal faça parte o link para você conhecer o IDAM está aqui embaixo tá bom? e também quero te convidar a conhecer um podcast super legal projeto do qual eu faço parte com meus amigos parceiros Cláudio Farenzena de Ivan Zanquete que é o Direito Ambiental na Prática o DAP o link para você conhecer esse podcast hoje quando eu gravo esse vídeo aqui nós já temos mais de 57 episódios gravados de podcast é só você clicar aqui embaixo tá bom? beijo do professor Thiago Martins até a nossa próxima